Olá pessoal, nós temos mais um tema aí de atualidades bacana, tá na ponta do momento alguns crises aí em países latino-americanos e no dia de hoje nós vamos analisar esta crise aqui, confere comigo, nós estamos falando pessoal a respeito da crise no Equador, então vem para cá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão, primeiro é importante a gente lembrar que o Equador é um país pobre, formado lá em parte por uma população indígena, a população sobretudo da etnia queixua, mas a gente vai poder observar que o Equador passou por uma série de transformações de ordem política da década de 1990 até os dias atuais, vamos lembrar, na década de 1990 nós tivemos a implantação em quase toda a América Latina de um ideário de pensamento que nós chamamos de neoliberal, esse ideário muitas vezes é chamado de consenso de Washington, isso porque ele foi largamente defendido pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial e também pelo Banco Central Americano, o Federal Reserve. As ideias do pensamento neoliberal era basicamente de uma mudança a mudança do papel do Estado, o Estado na América Latina, mais em alguns países, menos em outro, mas basicamente da década de 1930 até a década de 90, fora basicamente um Estado intervencionista da atividade econômica, muitas vezes o Estado se configurou como um Estado empresário, um Estado produtor e provedor de bens e serviços. Porém, a década de 1970 é marcada pela chamada crise do petróleo, onde o preço do barril aumentou dez vezes em uma única década e isso trouxe um quadro generalizado de estagflação e crise das dívidas. A estagflação é marcada quando eu tenho uma estagnação econômica dentro de um quadro inflacionário e os países latino-americanos, altamente endividados em moeda estrangeira, notadamente o dólar, se seguiu uma crise das dívidas soberanas desses países junto aos seus credores internacionais, dentre eles o FMI. Daí que o receituário neoliberal passa a ser pregado na forma de um consenso chamado de consenso de Washington. Esse consenso propunha basicamente uma mudança do papel do Estado, de um Estado produtor e provedor para um Estado apenas regulador da atividade econômica. A ideia é que o Estado fosse um Estado mínimo, um Estado minimalista, cuidando apenas das funções típicas de Estado, entre elas a emissão e o controle da moeda, dar garantia à propriedade, dar garantia aos contratos, segurança interna, soberania externa e aí todo o resto poderia e deveria ser realizado pela iniciativa privada, trazendo em tese uma menor interferência do Estado na economia, liberando as forças de mercado para o crescimento econômico. O problema é que em muitos países em que esse pensamento neoliberal foi implementado, ele trouxe alguma estabilidade ao indicador macroeconômico da inflação, em alguns casos lá houve até uma contenção do déficit público, mas isso não se traduziu de maneira generalizada numa melhoria da qualidade de vida para o conjunto da sociedade. E é aí que a partir dos anos 2000 há uma virada política dentro de parte da América Latina. Saem lá os governos mais vinculados ao pensamento neoliberal e entra na parte dos governantes mais focado no aumento da intervenção do Estado no ambiente econômico, para criar uma condição de estabilidade macroeconômica, mas ao mesmo tempo permitir lá um intervencionismo em áreas sobretudo essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população. Investimentos, portanto, em áreas como saúde, educação, segurança pública, habitação, saneamento básico, passando também pela preservação e conservação ambiental, dentre outras. E aí nós tivemos um longo período de governos chamados de governos de centro-esquerda ou de esquerda dentro da América do Sul. Tivemos lá Evo Morales na Bolívia, Rafael Correia no Equador, Lula no Brasil, depois Hugo Chaves na Venezuela, Cristina de Kirchner na Argentina, Michele Bachelet no Chile. A gente vai poder observar, no entanto, que no alvorecer lá, a partir da crise econômica mundial de 2008-2009, nós temos uma nova virada dentro da política da América Latina. A partir de 2008-2009 começa uma grave crise, em parte provocado pela derrocada do mercado subprime nos Estados Unidos, que se transforma numa grande crise global. E essa crise global levou a uma queda do nível do produto, ao aumento das taxas de inflação e de desemprego, em muitos países a um aumento do déficit público e do endividamento, e com isso nós tivemos lá uma virada de mesa política, onde os partidos de esquerda serão de alguma forma culpabilizados, né, por essas quedas desses indicadores, e a partir daí o campo, né, da centro-direita passa a ganhar algumas eleições em alguns países latino-americanos. Um exemplo disso, né, foi o governo na Argentina de Maurício Macri, é o exemplo disso, a vitória, né, de uma na centro-direita, no Peru e na Colômbia, e por aí vai. A gente vai poder observar que no Equador nós tivemos lá um presidente de centro-esquerda, que fora Rafael Corrêa, que apoia lá a eleição de Lenin Moreno, que é o atual presidente equatoriano, que se elege para o conjunto da população como uma continuidade do governo de Rafael Corrêa e, portanto, num espectro político mais ligado à centro-esquerda. O problema é que no momento em que ele assume a presidência da República, ele muda o espectro político para uma centro-direita e começa a tomar uma série de medidas focadas na ideia neoliberal de redução do papel do Estado, aconselhado pelo FMI a reduzir uma série de subsídios dentro do Equador. Mas antes da gente continuar com esse papo, vamos botar isso no quadro para você. Vem para cá. Bom, pessoal, a crise no Equador, ela tem que ser entendida, né, dentro de um contexto mais amplo. Então vamos voltar aqui, né, para a gente compreender esse contexto. A crise no Equador, perdão pessoal, ela tem um contexto mais amplo, né, que é focado numa mudança de perspectiva de política na América Latina. Então vamos lembrar, né, durante um longo período de tempo, que vai mais ou menos da década de 1930, logo após o crash da Bolsa de Nova York, até a década de 1980, a América Latina gozará lá de um Estado basicamente intervencionista. atuando em áreas que vão desde a produção de bens e serviços até o provimento da infraestrutura básica e produtiva e algum investimento na área social. Ocorre que a década de 1970 e 1980 será marcado por um quadro de estagflação, né, de estagnação da economia dentro de um quadro inflacionário. Esse processo de estagflação, né, ele acaba sendo determinante para uma virada política na América Latina a partir da década de 1990, onde ocorre aqui a implementação do pensamento neoliberal. O neoliberalismo, né, muitas vezes marcado pelo chamado consenso de Washington, fora basicamente uma tentativa de redução do papel do Estado e de sua mudança de um Estado produtor e provedor, de um Estado intervencionista, para um Estado mínimo, um Estado minimalista. Daí que se seguiu um amplo processo, né, de desestatização com a privatização de várias empresas, concessões para iniciativa privada, autorizações, abertura comercial, muitas vezes feita de maneira unilateral, uma tentativa de desregulamentação do mercado trabalhista e também do mercado financeiro e o ideário era de que a liberdade econômica dos agentes traria o crescimento e o desenvolvimento econômico. O neoliberalismo, contudo, trouxe uma certa estabilidade inflacionária, trouxe em alguns países uma redução ou estabilização do déficit e do endividamento, mas não trouxe melhorias significativas na área social para o conjunto da população. daí que a gente vai observar que na América Latina, a partir da década de 2000, há uma mudança no espectro político para um espectro político de centro-esquerda. E aqui é importante, né, a gente fazer uma divisão, né, entre esses grupos de centro-esquerda. De um lado, nós temos um grupo chamado de Trupe Bolivariana. Os alunos sempre me perguntam, né, por que Trupe Bolivariana, professor? Porque isso remete à figura histórica de Simón Bolívar. Simón Bolívar era um mestiço de espanhol, né, com pessoas nascidas naquilo que hoje, né, é a Colômbia e a Venezuela. Observe lá que era um território gigantesco, na qual ele pretendia um processo de independência, né, da Espanha, formando o que ele chamava de Gran Colômbia. E por isso, na Venezuela, ele é chamado de El Libertador, né, ou seja, O Libertador, aquele que libertaria, né, parte da América Latina do julgo do domínio espanhol. Os presidentes dessa trupe bolivariana, portanto, mais à esquerda no espectro político, envolviam a figura de Evo Morales, na Bolívia, Rafael Correia, no Equador, e também de Hugo Chávez, na Venezuela. Do outro lado, nós tínhamos um grupo considerado de presidentes moderados. E isso incluía aqui a figura do Lula, no Brasil, a figura da Michelle Bachelet, no Chile, E também a figura dos Kirchner, Néstor Kirchner e Cristina de Kirchner, na Argentina. Observe lá que os anos 2000, né, terá um momento de encruzilhada a partir da crise econômica mundial de 2008, que vai ter uma afetação muito forte, né, na economia mundial. Primeiro, pela quebradeira do mercado de hipoteca subprime altamente especulativa nos Estados Unidos, crise essa que se transforma numa grave crise financeira e que se espalha devido ao processo de interligação dos mercados globais através da globalização financeira mundial. O resultado é que isso tem uma afetação em vários países latino-americanos, inclusive Brasil e Equador. No Brasil, por exemplo, o Brasil mergulha, a partir de 2011, numa grave crise econômica durante o governo Dilma, que acabou suscitando mais à frente o processo de impeachment e a ascensão de Michel Temer ao poder. A gente vai poder observar, então, que no caso específico do Equador, que é o que nos importa num espectro mais próximo, nós tínhamos lá dois aliados, o ex-presidente Rafael Corrêa e o atual presidente Lenin Moreno. Ambos eram aliados e, portanto, dentro de um espectro de centro-esquerda. A população vota, de certa forma, numa continuidade da condução política dentro do Equador por uma centro-esquerda, que, pelo menos em tese, teria no Equador uma preocupação maior com a questão social. O problema é que o Equador tem um déficit público da ordem de 36% do PIB. Perdão, um endividamento de aproximadamente 36% do PIB. Lembrando que há uma diferença entre déficit e endividamento. Déficit é uma palavra que significa resultado negativo. No caso da economia de um país, é quando o governo tem um gasto maior do que a sua receita, então ele está deficitário. O somatório do déficit mensal acumulado forma o endividamento do país ao final de um ano e, acumulado ao longo de anos, vai compondo lá um endividamento em relação ao seu PIB. Observe que o endividamento do Equador é de 36% do PIB do Brasil, no momento atual, 68% do PIB dos Estados Unidos, no momento atual, 94% do PIB. A diferença é que os Estados Unidos têm uma ampla capacidade de pagamento e isso ainda não se tornou um problema principal para a América. No caso do Brasil, a luz amarela já se acendeu. O nível de endividamento tem aumentado nos últimos anos como consequência da queda da atividade econômica desde 2014. Por um outro lado, no caso do Equador, o endividamento em relação ao PIB, em termos percentuais, até que não é dos mais elevados. Porém, o atual presidente Lenin Moreno fez um aceno ao FMI para obter uma ajuda de 17 bilhões de dólares reais ao país, como uma forma lá de equilibrar parte das contas públicas e também do seu balanço de pagamentos, ou seja, das transações do país com o resto do mundo. O problema é que o FMI, sempre que ele empresta dinheiro, ele aplica uma série de condicionantes e essas condicionantes, dentre outras, implicariam lá que o Equador deveria retirar o subsídio que ele dá aos combustíveis. E com isso, os combustíveis dentro do Equador tiveram um salto de aproximadamente 126%. Ora, observe lá que o Equador, a semelhança do Brasil, é um país que tem uma matriz de transporte basicamente calcada no setor rodoviário, tanto para o transporte de carga, quanto para o transporte de passageiros. Quando você retira o subsídio de uma única tacada, dizendo para a população que você quer equilibrar as contas públicas, na verdade você está transferindo para o conjunto da sociedade o ônus desse ajuste. E sendo assim, qual é o problema dos combustíveis aumentarem 123%, 126%, professor? O problema é que isso encarece o custo de deslocamento da classe trabalhadora casa-trabalho, trabalho-casa, o que significa que há um empobrecimento da população, já que os salários não aumentam na mesma proporção dos combustíveis e o gasto com o deslocamento diário aumentou entre 123% a 126%. Por um outro lado, como o transporte de mercadorias também é realizado basicamente no Equador, como no Brasil, pelo modal rodoviário, isso impacta no custo do frete, porque o principal custo do transporte rodoviário é o combustível. Se eu majoro o combustível em 123%, 126%, automaticamente o custo do frete sobe. E ao menos em parte, esse aumento de preço será repassado para o produto que é transportado pelo modal rodoviário, ou seja, quase tudo. Automaticamente houve uma a elevação do custo de vida dentro do Equador sem que, novamente, salários conseguissem ser repostos na mesma velocidade e na mesma intensidade do aumento de preço, sobretudo da cesta básica. E com isso você penaliza, sobretudo, a população de mais baixa renda, que é aquela que gasta os maiores percentuais da sua renda com alimentação. Comparativamente, a camada mais abastada da população gasta menos percentualmente da sua renda com alimentação do que uma família pobre. Uma família pobre, por vezes, gasta 40%, 50%, 60% ou mais da sua renda com alimentação. Como a cesta básica aumentou muito no Equador em virtude do aumento do preço dos combustíveis e, consequentemente, o aumento do frete, isso teve um impacto sobre as comunidades indígenas do Equador que formam a base da pirâmide social daquele país. Uma população pobre, marginalizada, vivendo basicamente de uma agricultura e pecuária de subsistência e que, agora, tem um custo de deslocamento trabalho-casa-casa-trabalho e o deslocamento de mercadorias aumentado em mais de 120%, encarecendo o preço de todos os produtos, o que significa o empobrecimento geral. Ou seja, Lenin Moreno se elege numa plataforma de centro-esquerda como a continuidade do governo Rafael Corrêa e, quando assume o poder, começa a tomar medidas mais relacionadas naquele país a uma centro-direita e, portanto, num alinhamento maior com o Fundo Monetário Internacional e com o pensamento neoliberal. Resultado, a crise explodiu. A população foi para as ruas, fez barricada, enfrentou a polícia e as forças armadas numa tentativa de reverter a condição. Quando a ebulição política chegou a um ponto em que dezenas de mortos aconteceram pelo país, o presidente Lenin Moreno não teve alternativa, se não voltar atrás e voltar com um subsídio para os combustíveis, de forma a tentar acalmar o ânimo da população. Então, o que a gente percebe dentro do Equador é uma crise que tem um fundo muito forte na tentativa do FMI de impor a austeridade fiscal dentro do Equador no modelo lá que transfere para a sociedade a maior parte dos custos desse ajuste. E aí a gente vai poder perceber que isso impacta severamente a camada mais empobrecida que, num determinado momento, não se aguenta e aí sai às ruas num grande processo de tentativa de reversão desse quadro. E conseguiram. Confere aqui. Bom, pessoal, crise no Equador, né? O aumento no preço dos combustíveis desencadeou uma onda de protestos no Equador. As ações são contra as medidas econômicas adotadas pelo presidente Lenin Moreno. Moreno cortou os subsídios dos combustíveis. A medida de austeridade veio após um acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, para que o país, que tem problemas financeiros, possa conseguir um crédito de R$ 17,2 bilhões. Agências internacionais apontam que a dívida pública externa do Equador está na ordem de R$ 162 bilhões, algo próximo como 36% do PIB. O presidente diz querer acabar com todas as distorções da economia. Além do fator econômico, o político também teria incentivado os protestos no país. Moreno é sucessor do ex-aliado Rafael Correia. O atual presidente do Equador foi eleito com uma plataforma semelhante à de Correia, ligado à esquerda, mas, na prática, teria um governo com uma pauta mais liberal. Em troca dos créditos, Moreno executa uma política de ajustes, que, além de acabar com os subsídios, prevê a redução do direito dos funcionários públicos, como a diminuição do período de férias, de 30 para apenas 15 dias. Moreno comanda o país desde 2017 e culpa Correia por tentar tirá-lo do poder. O ex-presidente nega. Desde o início dos protestos, já houve registro de morte e de centenas de detenções. A onda de protestos levou o governo a decretar um estado de exceção. A sede da presidência também foi transferida da capital Quito, onde se concentrou a maior parte das manifestações, para Guayaquil. O estado de exceção permite ao governo ações como a restrição à livre circulação e o uso do Exército para controlar as ruas e até a censura prévia à imprensa. Segundo agências internacionais, o preço do galão de diesel, que é o mais utilizado no transporte de carga e passageiros, passou de R$ 1,30 para R$ 2,30, o equivalente do Brasil, de R$ 4,22 para R$ 9,43. E o da gasolina foi de R$ 1,85 para R$ 2,40, o equivalente ao Brasil, de R$ 6,47 para R$ 9,83. O valor dos combustíveis, contudo, foi apenas um gatilho para os protestos. Desde o início do governo, já vem uma insatisfação muito grande com a postura do presidente, que mudou a agenda para uma mais liberal. A elevação do preço dos combustíveis, a alta teria chegado a 123%, teria levado ao aumento dos itens da cesta básica, daí a insatisfação popular. O governo do Equador anunciou um acordo com os indígenas que revoga a eliminação dos subsídios ao combustível, medida que havia sido adotada por solicitação do FMI. A medida visa o encerramento de uma violenta crise de quase duas semanas. Observe aí que a América do Sul, no momento atual, passa por intensa pressão política e econômica. Na Venezuela, uma grave crise financeira e humanitária. No governo atual do sucessor de Hugo Chávez, lembrando que ele foi o vice-presidente de Hugo Chávez durante um bom período de tempo e que agora implanta um regime considerado por muitos um regime protoditatorial. O que é um regime protoditatorial? É aquele que está muito próximo da configuração de uma ditadura. Porque o que caracteriza um regime democrático de direito é a alternância do poder, a imprensa livre, instituições livres, poderes independentes, exercendo freio e contrapeso entre si, a liberdade de manifestação, de ir e vir, de organização. É isso que caracteriza um regime democrático. E o atual presidente venezuelano vem, desde Hugo Chávez, restringindo esse tipo de atuação. Na Colômbia, há um ressurgimento de um braço armado das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que depuseram armas há dois anos atrás e encerraram a luta militar, se transformando num partido político. Porém, agora, a Colômbia se vê lá diante da possibilidade de ressurgimento de um braço armado. No Equador, conflitos civis em torno de acordo com o Fundo Monetário Internacional, exercido pelo governo de Lenin Moreno. No Peru, uma crise política grave com a destituição do Congresso e também da Suprema Corte e a convocação de novas eleições parlamentares. Na Argentina, uma grave crise financeira e a perda de força do atual presidente, um governador de direita liberal, Maurício Macri, que recentemente perdeu as eleições, para a esquerda, liderada por Alberto Fernandes, tendo Cristina de Kirchner como vice-presidente. E no Brasil, desde pelo menos o ano de 2014, que nós vivemos uma intensificação de uma forte polaridade política e uma recuperação extremamente lenta da economia, que já coloca o Brasil numa das mais graves crises econômicas vividas pelo país desde o início do período republicano. E, portanto, a América do Sul, tendo aí uma série de problemas extremamente graves. E para incluirmos agora mais um, que não está aqui nesse gráfico, nós temos as manifestações no Chile, onde o presidente de direita e liberal também enfrenta uma série de manifestações populares, porque 75% dos aposentados daquele país estão ganhando hoje menos do que um salário mínimo. O país não tem um sistema de saúde e de educação pública. Tudo fora privatizado durante o governo ditatorial de Augusto Pinochet. E a população parece ter chegado a um limite. E agora, o atual presidente chileno terá que convocar novo processo para fazer uma nova Constituição para o país. O Chile deverá entrar num período de eleição para uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que romperá, pelo menos em tese, com o período que vem de uma Constituição definida no período ditatorial. Bom, pessoal, encerramos, então, mais esta aula no nosso LAC por aqui, mantendo aí você mega informado sobre tudo aquilo que acontece no Brasil e no mundo. Pessoal, abraço forte para cada um de vocês, bons estudos como sempre e até o nosso próximo encontro. Até lá! LICLAC